Vai pra onde? Vai pra roça Você vai pra roça? É, eu vou ficar bonita Mas você tá bonita demais Hã? Passou batom também, foi? Olha E essa pulseira de quem é? A pulseira Quem deu a pulseira, Pelo? Foi Ah, passou batom também Deixa eu ver se tem batom Cadê? Chega mais perto aqui e vê se tem batom Rapaz, ela tá de batom, velho É, tá toda gatona, né, velho? Você tá muito chique Tá muito linda, não deixa Você tá muito linda É, agora joga um beijo pro povo todo aí É, um abraço pra todo mundo Um abraço assim apertado E sim Muitos beijos agora E aí, valeu Ó, legal Valeu Valeu Tchau Tchau, tchau Tchau